A Força da Palavra de Deus está no ar. Programa refletindo o círculo bíblico. Apresentação, Padre Wesley Pansini. Olá irmãos e irmãs, estamos hoje partilhando o terceiro encontro da nossa cartilha do círculo bíblico do mês de outubro. E a nossa cartilha é a cartilha de número 257 dos nossos roteiros para reflexão dos círculos bíblicos da nossa diocese de Cachoeiro de Itapemirim. A capa dessa cartilha traz nesse mês de outubro o cartaz do mês missionário, a igreja é missão, sereis minhas testemunhas. Você que vai receber esse encontro na sua casa, preparar bem este ambiente, uma mesa forrada com uma toalha. Se você tiver uma toalha verde, coloque uma bíblia aberta na passagem do evangelho de hoje. Nós estaremos rezando Lucas 18 de 1 a 8. Estaremos rezando Lucas 18 de 1 a 8. Irmãos e irmãs, vamos rezar a oração missionária. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar, missionário, a assumir e revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo igreja sinodal em estado permanente de missão, até os confins do mundo. Pela força do Espírito Santo e exemplo da bem-aventurada Paulina Jaricó, Sejamos vossas testemunhas no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheio ao evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Irmãos e irmãs, proclamamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo, numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que dia e noite grita por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, São Lucas, aqui neste Evangelho, ele pretende dirigir-se a uma comunidade cristã, cercada pela hostilidade do mundo, pela ira, pelo ódio, pelas maldades, que começavam a ver no horizonte, a espectro das perseguições, e que estava desanimada, porque aparentemente, Deus não escutava as súplicas, daqueles homens e mulheres de fé daquela comunidade, e não intervinha no mundo para salvar sua igreja. A resposta que Lucas deixa aos seus cristãos é a seguinte, ao contrário do que parece, Deus não abandonou o seu povo, nem é insensível aos seus apelos. Ele tem o seu projeto, o seu plano e o seu tempo próprio para intervir. Aos fiéis resta moderar a sua impaciência, e confiar em que ele não deixará de intervir para os libertar. Que é que tudo isso tem a ver com a oração? Porque é que esta é uma parábola sobre a necessidade de rezar. Jesus disse-lhe uma parábola sobre a necessidade de orar sempre, sem desanimar. Versículo 1 do Evangelho de hoje. Lucas pede aos cristãos, a quem a mensagem se destina, que apesar de aparente silêncio de Deus, não deixam nunca de dialogar com ele. É nesse diálogo que entendemos o projeto e os ritmos de Deus. É nesse diálogo que Deus transforma os nossos corações. É nesse diálogo que aprendemos a entregar-nos nas mãos de Deus e a confiar nele. Sobretudo, que nada, nem o desânimo, nem a desconfiança perante o silêncio de Deus, nos leva a desistir de uma verdadeira comunhão e de um profundo diálogo com Deus. Irmãos e irmãs, que você possa ter uma reflexão maravilhosa nesse grupo desta semana. A família que vai acolher esse encontro seja também muito abençoada. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não participa de um círculo bíblico, venha fazer parte conosco desta caminhada em torno da Palavra de Deus. Eu quero que, nesta semana, mandar o meu abraço às rádios parceiras da nossa diocese na participação do programa Refletindo Círculos Bíblicos. A nossa rádio diocesana, FM 95,7 de Cachoeiro. A rádio Vida FM 87,9 de Jerônimo Monteiro. A rádio Mimoso FM de 87,9 em Mimoso do Sul. A rádio Piaçu FM 87,9 em Piaçu, no município de Muniz Freire. A rádio Piúma FM, no litoral, lá em Piúma. A rádio Iconha FM, lá na cidade de Iconha. A rádio Mensagem FM, na cidade de Rio Novo do Sul. A rádio Alegre Web Rádio, na cidade de Alegre, na região do Caparaó. E a rádio Caparaó Web Rádio, também aqui no Caparaó Capixaba. Um abraço a todas essas emissoras. Deus te abençoe pela parceria e por estar conosco nesse caminho. Irmãos e irmãs, um abraço e até a próxima semana. Programa Refletindo o Círculo Bíblico. A vida é, regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. Apresentação, Padre Osley Pansini.